Tô na rua Tô na rua Tô na rua fim de semana Não venha me pôr medo Eu já saio um rochedo Não te vi, não te conheço Você tá falando grego Esse filme eu já vi Tô na rua Tô na rua Em toda esquina tem cenário E eu visível de otário E ele servindo a nossa dor Anoiteceu na minha tela Pode apagar seu barco a vela Esse filme eu já vi Amanheceu lá na calçada Morreu de amor ou craqueada De porrada oficiada Passo então a navalha na noite Fatiando o que eu não vi Passo então a navalha na noite E esse filme eu já vi Anoiteceu na minha garganta Um mistério afogado Frente a luz Frente ao estado Frente a cara do guri Tem mais dois Pra não sorrir Esse filme eu já vi Tem mais dois Pra conhecer a vida Esse filme eu já vi Esse filme eu já vi Esse filme eu já vi Tô na rua Tô na rua Anda, canje Eu tô na rua Tô na rua Tô na rua Vou andar, vou